Meu querido filho grego, meu verdadeiro guerreiro de fé Sofrer com paciência é, aprender a lição da vida Se as coisas boas passam, a ruim também passará E a liberdade vai chegar Isolado em uma cela fria Por perto ninguém da família Eu vivia a imaginar Se é isso que eu mereço Vou ter que pagar o preço Que Jesus determinar Sigo com a cabeça em pé Sou um guerreiro de fé Eu nasci para guiar Passa o tempo que passa Pode até demorar A liberdade vai chegar Vai chegar A liberdade vai chegar Pode até demorar Nós vai ter que chegar Vai chegar A liberdade vai chegar Pode até demorar Pra minha família Eu vou ter que pagar Eu vou ter que pagar Eu vou ter que pagar Tudo que eu passei aqui Mesmo o que eu não mereci Foi Deus que determinou Muita coisa eu aprendi Muita coisa eu aprendi Hoje eu estou aqui Muita coisa eu aprendi A liberdade vai chegar Muita coisa eu aprendi Muita coisa eu aprendi A liberdade vai chegar Pode até demorar Pra minha família eu vou voltar A liberdade vai chegar Pra minha família eu vou voltar Pra minha família eu vou voltar